Ha! Fala moleque! Tamo aqui pra mais um vídeo do canal Locke Loucuras, onde eu conto pra vocês as idiotices e as peculiaridades que acontecem na minha vida. Mas no vídeo de hoje nós vamos trazer a parte 2 de um quadro que eu particularmente não gostei tanto, mas acredito que vocês tenham gostado, que é o Ela Erra e Me Ferro. Ela Erra onde eu me ferro e é cebola. Ela Erra e Me Ferro, que é onde eu trago a participação da minha esposa. Dá um oi aí, mozinho. Oiê! E ela responde perguntas e eu pago prendas conforme ela vai errando. E no vídeo de hoje as perguntas vão ser sobre conhecimentos gerais. Então, bora pro vídeo. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, deixa um comentário aí embaixo, sugestões de perguntas para os próximos vídeos. E não se esqueça também de me seguir no meu Instagram, vai estar o link aqui na descrição. E também no grupo do Discord. Entra lá e vamos trocar uma ideia, beleza? Vamos pro vídeo. Lembrando aqui, tenha um pouco de paciência comigo se eu demorar pra ler as perguntas, porque como eu tenho problema de vista, eu tenho que colocar o celular praticamente na cara pra poder enxergar. Mas vamos lá. De quem é a famosa frase, penso, logo existo? Platão, Galileu, Galilei, Descartes, Sócrates ou Francis Bacon? É o nome do cara. Francis Bacon. Sócrates. Não passa nem uma ideia. Então chuta. Socrates. Ele acha que é Platão. Vamos aqui ver a resposta. Alternativa C, Descartes. Olha aí, galera. Mas não nem lembrava disso aí. Agora ela vai escolher uma prenda aí, pra mim poder pagar. A gente vai ter feito as prendas do sorteio, né? Escolhe o número de 1 a 10. 5. Tá se divertindo, mano. O próximo é você que vai fazer isso. Não, mano. Só eu que me ferro. Você é louco. Ração, mano. Ô, bagulho de idiota. Quem aí já comeu ração, mano? Deixa aí nos comentários. Não, de cada cor não. Um só. Não, então o maior. Um só. Um de cada cor, caramba. Tem um cara de gato. Tá comendo ração? É o Whiskas. É, pode ser Priquicas. Não quero. Aí, galera, ração. Que crocante. Cara, que nojento, mano. Alguém come isso por espontânea à vontade. Que delícia. Mano. Próxima pergunta. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? França, Inglaterra, Brasil, Austrália ou Itália? Brasil não é nem ver. Brasil não, mano. Mano, você tem certeza que você quer continuar? Eu tenho que continuar. Eu não sei. Então chuta. França. É do Brasil. Vai. Brasil, ziu, ziu, ziu. Não. É do Brasil. Rapaz. Mais uma prenda. Outro número de uma nove. Sete. Pô, mandeira dessa manteiga aí, mano. Tá aqui, galera. Mais uma prenda, manteiga. Mostra a manteiga. Não, não posso. Ela não pagou. Que aparecendo no vídeo, paga. Engole direto. Engole direto. Mas não sai daqui. É se eu achei que fosse voltar, mano. Próxima pergunta. Quais. Eu acho que é qual aqui. Qual o menor e o maior país do mundo? Ah, não. É quais mesmo, né? Quais são? Deveria ter aqui. Mas vamos colocar assim. Qual o menor e o maior país do mundo? Vaticano e Rússia. Nauru e China. Nossa, eu nem sabia que Nauru existia. Mônaco e Canadá. Malta e Estados Unidos. São Marino e Índia. Nossa, essa é muito fácil, velho. Eu não sei, mas eu vou chutar A. Mano, essa é muito fácil. Essa eu vou ficar bravo, velho. Porque essa é muito fácil. Ah, eu chutei A. Ah, o Vaticano e Rússia. Pelo dia de Deus. Mano, se você erra, você saiu, velho. Aí você ia vir aqui na frente dessa câmera apagar essa prenda. Porque essa é muito fácil. Qual é o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Nossa, essa aqui eu não sei. Não, fala. Jânio Quadros, Jacinto Anjos, Getúlio Vargas, João Figueiredo ou João Goulart? Jangos? É. Jangô. Mano, essa eu também não faço a mesma. Qual que é o último? João Goulart. Ó. Jano Quadros. Não, é a última, eu acho. Beleza. Vê a resposta. Acertou, galera. Ó, João Goulart aqui, ó. Tá. Vou pegar aí o negócio pra vocês não acharem que a gente tá roubando aqui. Próxima pergunta aqui, porque a anterior a gente precisou pular. Qual o livro mais vendido do mundo a seguir? A Bíblia. O Senhor dos Anéis. Ah, entendi. Qual é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia? O Senhor dos Anéis, Dom Quixote, O Pequeno Príncipe, Ela, a Feiticeira, Um Conto de Duas Cidades. O Senhor dos Anéis. Eu também chutaria esse. Dom Quixote. Ah. Aí, galera, ó. B, Dom Quixote e mais uma preta pra José. Número de 1 a 8. Tá ferrado. Não sei qual vai me beijar hoje. Alho. Ó. Alho aqui. Ah. Olha, tá crocante. Mano. Arde mais pimenta. É veneno? É veneno? Sente, otário. Ai, que nojo. Sente o bafinho. Sente? Quantas casas decimais tem o número pi? Duas centenas infinitas, 20 milhares. Agora me ferreu. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou chutar a C que eu nem sei o que é. C. Infinitas. Não sei lá, deve ser. Não sei. C. Infinitas. Não, não. Cagada. Cagada mesmo. Aqui, galerinha, C. A resposta C, ela acertou. Mentira, eu sabia. Só tava te testando. Hum, inteligente. Próxima pergunta. Nossa, veio alho com manteiga, com ração. Sabe aquela... Aquela empada de estômago aqui, mano? Vai dar ruim. Pra vocês que não sabem, galera, no último vídeo eu passei mal, mano. Real. O bagulho deu ruim. Então, atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? 113, 109, 108, 118 ou 92? Eu também não sei, Jesus. Eu também não sei. Eu me ferrato sentindo. 90 e alguma coisa aí, eu acho. 92? Sei lá, galera. Vamos ver. Alternativa D, 118. Aí, galera, ó. Alternativa D. De 1 a 7. 5. Aí, galera, ó. Vinagre branco aqui. Ai, meu Deus. Mano. Nossa, uma pergunta. Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo? Japão e Serra Leoa, Austrália e Afeganistão, Itália e Xadé, Brasil e Congo, Estados Unidos e Angola. Eu estou entre a primeira e a última. Japão e... Serra Leoa. E a última é Estados Unidos e... Angola. Não, Estados Unidos tem um ciclo de obesidade. Deve ser A. Ela acertou, galera, ó. Alternativa A, Japão e Serra Leoa. Aí, ó. Japão e Serra Leoa. Como a primeira pergunta ela sabia e uma gente pulou, porque essa é a décima. Então, como a primeira pergunta ela sabia e uma gente pulou, vou ler doze. Porque eu não vou pagar todas as prendas porque eu não estou louco. Então, vamos aqui. Décima primeira pergunta. O que a palavra legende significa em português? Legenda, conto, história, lenda e legendário. Essa eu estou ferrado. É roxo. Ela não sabia falar inglês. É legenda, não é? Li, que, que. É lenda. Aqui, galera. Lenda. Quando eu li essa pergunta, eu falei, vou me stripar. Porque eu conheço, mas ela não conhece. Então tá. Número de 1 a quanto? 1 a 6. Moisés não quer. Ah, e 4. O que é isso aqui? Coloral. Ó, galera, ó. Pode coloral aí. Temperar comida. E o estômago. Alguém falar pra você que coloral não tem gosto de nada? Não acredita não. Tem gosto. Galera, pra última pergunta a gente vai trazer um desafio aqui. Se ela errar, eu vou pagar uma prenda de uma mistura de três ingredientes que tem ali, a escolha dela. Já que a gente não vai fazer com todos, que faça a última prenda ser a pior. Então, ela vai escolher três ingredientes ali, eu não vou ver. Depois ela vai me dar num copinho ou numa colher. Numa colher eu acredito que não vai dar, vai ser num copinho. E aí, eu tomo, reajo aqui com vocês e aí depois ela me fala o que ela colocou lá. Beleza? Então, vamos ler a última pergunta do vídeo aqui. Já não esquece, galera. Deixa aquele like. Se você chegou até aqui, comenta. Deixa aquele like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Mano, e me segue no Instagram. Segue lá, mano. Segue lá, vamos trocar uma ideia. E lembrando que o grupo do Discord também vai estar aqui na descrição. Não deixa de se inscrever e não deixa de seguir. Vamos pra última pergunta. Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol? Oito, dez, nove, cinco ou sete? Deixa só eu explicar pra ela. Número mínimo. Tipo assim, quantos tem que ter no mínimo pra partida poder acontecer? Porque no máximo são vinte e dois de cada lado. São vinte e dois jogadores. Dez de cada lado. É, são vinte e dois jogadores. Um de cada lado. Mas qual o mínimo? Uma partida não pode acontecer se não tiver o mínimo de quantos jogadores? Porque a pergunta ficou confusa de formular. Ela podia errar por causa disso. É, fala sua alternativa de novo. Oito, dez, acerta, mano. Nove, cinco ou sete? É o mínimo. Tem que ter pelo menos isso, senão a partida não acontece. Deve ser nove. Nove de cada lado. Ele não especifica. Ele só fala quantos. Ele não especifica. Tipo, cada time tem que ter tantos. Então não dá pra saber. Você agora ferrou. Porque se for dos dois lados tem que ser par. Se for por lado tem que ser ímpar. Então, ele vem... Quais são os alternativos mesmo? Oito, dez, nove? Oito, dez, nove, cinco ou sete? Não, deve ser de cada lado. Então acho que é nove. Então vamos com nove. Vamos ver. Sete. Uma partida de futebol conta com o número máximo de onze jogadores e o mínimo de sete contando com o goleiro. Então seria o goleiro e seis na linha. Como você pode ver, galera, ela errou. Mas essa eu também não fazia ideia. Nunca tinha ouvido falar pra poder dizer quantos jogadores podiam ter por partida. Eu vou virar de costa aqui. E a gente volta quando... Eu já vou pegar pra ele. Ó, galera. Sei lá o que tem aqui. Todinho da paixão. Então vamos lá. Vamos lá. Que diabos você colocou ali, mano? Voltando. O que você colocou ali, mano? Responde. O que você colocou ali? Café, pimenta e molho inglês. E uma pitada de satanás. Mano do céu. Enfim. Esse foi mais um vídeo meu. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar like. Compartilhar. Deixa o comentário. Já é, já é. Acabou.